e fala pessoal bom dia eu sou Tainan e nós somos aí a palha então assumida né filho da sumida porque aconteceram bastante coisa aqui a gente tava mantendo o foco hoje a Fernanda e nós estamos sozinhos hoje e ainda assumida porque a gente tava távamos com foco em algumas outras coisas távamos tentando resolver alguns problemas colocar nossa vida para frente porque estamos com problema mas como todo mundo tem né não é porque que nós estamos aqui na Itália que a vida é fácil pelo contrário é muito mais difícil e nossa casa tá uma batom senhora que a Fernanda chegar daqui a pouco ela vai acordar 4 horas da manhã e eu já era minha folga depois eu vou contar para vocês meu novo trabalho e vou ajeitar a casa aqui com o senhor Tyler né sabe ajudar não vai é então tá bom então e aos pouquinhos aqui vamos vamos atualizando vocês e no italiano para quem quer vir para cá adiornando eu acho que é assim beleza um abraço aí vamos vamos conversando mostra a bagunça da casa aí Itália olha aqui gente tá tudo na bagunça tá né filho tá tá tem né nossa olha minhas roupa ali olha isso aqui a zona meu Deus do céu cara a roupa não tá bagunçado não olha aqui você tem no jogado que vergonha vamos ver o quarto do Tyler e da Naila a Naila tá aqui tá dormindo no colchão porque não tem espaço é você fez bagunça né 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 dá oi dá oi oi dá tchau fala depois né volta tchau tchau aí rapi a cabeça tomei um banho já fui para academia arrumou uma casa só tem que guardar os meus as minhas roupas então gente vou contar para vocês aqui que é arranjei um novo trabalho é um novo trabalho né eu vou mostrar aqui para vocês pera aí pronto esse aqui é a uniforme a ver aqui ó o que que é isso aqui que se chama guardia jurata que a guarda particular jurata é como se fosse um vigilante aqui na Itália entendeu comparando com o Brasil porque é um pouco um pouco que é um pouco mais evoluído em relação a isso aí porque porque tem um porte de arma entendeu em serviço tem um porte ostensivo então tem uma pistola que eu comprei Taurus ainda e também eu posso portar fora do serviço também porque a pistola é minha eu comprei a pistola no caso a gente compra uma pistola e eu tenho meu porte de arma que eu posso dirigir dirigiu eu posso levar onde eu quero entendeu se quiser no mercado vou só não posso é em reuniões públicas e também trem metrô essas coisinhas ônibus não posso portar porque acaba levando risco e a gente temos o título de polícia aqui e e somos encarregado do serviço público entendeu um exercício da função cara isso só italiano pode trabalhar com isso aqui e depois de tanta luta tanta batalha graças a Deus eu consegui até vou mostrar para vocês aqui e aí ó tá lá uma pistola essa daqui é uma Taurus G3 ela tá desmuniciada deixa aqui dentro porque aqui eu não preciso andar a pistolinha top pra caramba deixa aqui já carregado pronto para uso tá vendo tá vendo calibre 9 milímetro tem aqui também deixa eu deixar aqui em cima porque tem o Tyler né caixinha de munição ó eu posso ter 200 munição só que eu comprei só 50 eu não posso ter mais do que 200 munição e isso exemplo só que eu tipo assim eu vou comprar eu posso comprar ilimitado se eu gastar essa 50 e quiser comprar mais 50 todo dia eu posso fazer entendeu e a pistola aqui cara paguei 410 conto com essa caixa de munição muito top 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 depois eu posso eu vou mostrar foto para vocês aqui deu com a divisa aqui que significa far né entendeu e é um setor que tem muita carência aqui na itália não paga bem por enquanto porque faz 10 anos que não tem atualização salarial e estão lutando para um novo acordo né e agora já tem a chamada de polícia auxiliar ou polícia privada né porque somos de departamento privado de segurança e é bem top cara o meu serviço eu faço o que eu fico lá fazendo segurança de uma boa empresa fico fazendo segurança faço ronda no caso vou lá vejo as casas verifico as casas dos clientes e até um pouco de experiência referente a isso porque eu trabalhei na inviolável bastante tempo né mais ou menos e mais com seis sete anos de experiência então é pra mim foi fácil né nem pra ser guarda durada aqui trabalhar nessa área para quem que é que tá vindo para o brasil para quem já está aqui que já tem a cidadania ou aquele brasileiro que tá vindo para fazer a cidadania se quiser trabalhar na área também dá tá tem que ter o que cidadania italiana não cometer não ter cometido nenhum delito ou tá respondendo na justiça só depois de julgado se no caso foi inocente ou não foi nenhum perigo também ter ser maior maior idade acima de 18 anos ter a capacidade psicofísica entendeu tem que fazer exame psiquiátrico psicológico e saber ler e escrever então a carteira de motorista no caso na minha carteira que eu fiz a troca lá em portugal e quem quiser também interesse de fazer troca da carteira em portugal não só me chamar lá no instagram lá que eu tô trabalhando com advogado também ajudo o pessoal entendeu é um valor um pouquinho caro mas vale a pena minha carteira tá comigo já e saber falar italiano né tem que saber falar italiano porque vai se comunicar com cliente vai se comunicar no rádio né no carro tem um rádio é bem legal cara e na itália em relação ao porte de arma é bem restrito nossa restrito 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 aqui quem tem direito de porte de arma aquele que dá a efetiva necessidade eu vou pegar aqui pra ver o porte de arma só que aqui tá aqui é bem estranho porque é tudo papel eita caiu eu vou tampar o meu numeração aqui porque tem gente que você sabe né dá pra confiar aqui ó o libreto tá vendo licença de porte de arma para defesa pessoal significa posso levar onde eu quero tá bom e aqui dentro também tem um outro papel que eu tenho que levar que eu tenho que levar é junto né eu tenho que carregar junto comigo isso aqui é como uma carta de identidade que é o que o título de guardiurata que me dá a liberdade de estar trabalhando o porte de arma e um outro papel dizendo que eu posso portar pistolas e revólver entendeu e seja do calibre para defesa pessoal aqui né que não seja restrito para caça e nem para esporte para esporte posso comprar posso usar do 22 acho que até o 45 se não me engano aqui e cara peguei o porte de arma fui na loja paguei saí com a pistola de lá na hora entendeu não tem essas frescuras de criar documento aqui não tem documento da arma entendeu entendeu e o que que você faz no momento que você pega a arma e a munição você é obrigatório de andar no carabinieri aqui ou na polícia financiária ou na costura né no caso eu fui no carabinieri aqui numa cidade tem uma base do carabinieri fui lá você tem que fazer a denúncia da arma que tem em casa das munições entendeu então a loja que faz tudo lá modelo da arma data de aquisição número de suporte de arma tudo 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 aquilo lá quantidade de munição também que você tem calibre tem todos esses dados aí o endereço da sua residência e o seu nome completo os dados pessoais entendeu acabou você faz denúncia tá legal então top cara eu batalhei muito aqui velho vou chegar aqui trabalhar numa fábrica de bicicleta elétrica depois trabalhei como metalúrgico pesado padedel cara eu tenho um joelho plascado aqui é foda e agora graças a deus eu passei em todos os processos de admissão dessa da guarda de urata também tem investigação social viu existe um negócio chamada nula osta que vem da polícia municipal que é o o vigile que a vida que vigia e vem dos carabinieri e todo o órgão de polícia aqui no caso tem uma empresa que tira contrata pronto até em pese que eu tô trabalhando precisa de quatro quem tiver interesse aí só me chamar que a gente conversa tá bom e a fernanda trabalhando no mesmo no carro dela foi no mercado agora foi comprar uma pomada com alergia na pele coitada e conseguiu contrato indeterminado ela tem é isso aí gente faz tempo que a gente sumiu tom estamos um pouco sumido por causa disso cara me deu umas crises de ansiedade aqui porque eu tava no seguro desemprego e na empresa que tinha me contratado como eu não tava sem a carteira de motorista cancelou tudo e eu só puxei passei mal nossa passei mal passei dificuldade do caramba que só deus sabe mas hoje graças a deus cara peguei meu segundo salário não veio ruim trabalhei muito 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 fiz mais de duzentos e quarenta horas em um mês em vinte e quatro dias então na média de dez horas por dia trabalhada só que um trabalho tranquilo vou ver se consigo filmar no trabalho hoje eu faço o penteamento eu vou até lá mostro o carro tudo certinho pedi autorização para eles ver se eu posso fazer isso aí e eu posso mostrar aqui pra vocês mas eu vou mostrar como que eu fico com a divisa e acredito que quem sabe futuramente aí a fernanda não entra também assim que eu fazer a cidadania dela a minha irmã tá esperando a cidadania ainda vou esperar no processo e é isso aí gente é curta aí compartilha o vídeo que puder tá não só rendimento do canal caiu pra caramba ainda não consegui monetizar o canal falta pouquinho 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 para dar um incentivo aí tá bom gente fica com deus aí abraço qualquer coisa ou postando aí que puder também ajudar para dar dar dicas para gente como um vídeo essas coisinha tá à disposição aí quem também foi o editor de vídeo quiser ajudar a gente oi até bem vindo viu tá ainda tá se arrumando tá aí trabalhar a roupa o jeito que é padrãozinho barriguinho sexy temos uma criança aqui uma cachorra o que horas são agora agora oito oito e meia oito e oito e trinta e seis olha como que tá daqui pra frente é só pra trás quantas horas de serviço hoje oito horas oito horas das dez às seis antes né agora você tá pronto não falta aqui falta aqui falta aqui o ovo é proibido proibido para menores de dezoito anos o que o vídeo o vídeo da arma tem que ter a ver a arma não tem nada a ver é sim é proibido para menores de dezoito anos tem que ter arma sim mas não é porque a arma foi feita para se defender o mal a arma não é mal o mal quem usa ela tem que ter uma coisa tem que ter uma coisa tem que ter uma coisa você regula aqui ó aqui 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 faz assim também se quiser ao contrário e agora você vai fazer o que agora tem que preparar o meu pão o ovo o 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